Cabra do cabelo grande, cinturinha de filão Schmidt no beat! Isso é muito fácil, galera A cabra do cabelo grande, cinturinha de filão A cabra do cabelo grande, cinturinha de filão A cabra do cabelo grande, cinturinha de filão A cabra do cabelo grande, cinturinha de filo grande, cinturinha de filão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.